Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, participam comentando, analisando as notícias com você os advogados Roberto Mohamed e Ronaldo Serápicos e a gente vai começar com uma notícia de Cubatão. As aulas do Sistema Municipal de Ensino de Cubatão foram suspensas nesta semana por conta de uma greve dos funcionários da limpeza das escolas. É uma terceirizada que não recolheu os encargos sociais, atrasou salários e é mais uma má notícia para se somar às de Cubatão, em que o prefeito foi condenado na semana passada por conta de uma ausência de licitação na contratação da empresa que fornecia merenda na educação e a gente cantou várias vezes aqui, muitas vezes falamos aqui que o prefeito ia ter o mesmo procedimento que o juiz descreve nesse processo da educação, que ele estava tendo o mesmo procedimento em relação ao hospital municipal e bingo, ele esperou passar o prazo para contratar também sem licitação, Mohamed. É a especialidade dele. A especialidade do prefeito Cubatão é sacanagem. É isso. Ele é muito parecido com a Topornô. Adoro sacanagem. É um cara que, infelizmente, totalmente desqualificado. A gente cantou todas as bolas do que ele ia fazer e em relação a terceirizadas contratadas, vamos analisar duas coisas. Primeiro, ele está pagando a terceirizada? Porque ele tem que pagar a terceirizada. E para pagar a terceirizada, ele tem que exigir a comprovação, está na lei, a comprovação dos pagamentos de salários e recolhimentos previdenciários e fundiários do mês anterior. Entenderam como a história é mal contada? Tem gato aí. Gato feio, sujo. Ele tem que pagar. E para pagar, ele tem que exigir a comprovação dos recolhimentos e pagamentos. Então, essa greve não existiria. Esta greve aponta o quê? Que ou ele não está pagando, ou ele está negligenciando o dever dele de fiscalizar se a empresa terceirizada recolhe os encargos e paga os salários. Entenderam? Ou seja, de quem é a culpa? É dele. Única e exclusivamente dele e da equipe dele. Não tem como jogar a culpa na terceirizada, nos funcionários. Eu acho que esse cara já deu mais do que motivo. Se a Câmara de Cubatão fosse minimamente decente, já tinha caçado ele. Mas, infelizmente, não é. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. É lamentável para os alunos de Cubatão, mas a responsabilidade, não há dúvida nenhuma, que é da Prefeitura, pelos dois motivos que o Roberto indicou, ou paga e fiscaliza, ou se não pagou, a responsabilidade é muito mais agravada. E o pior de tudo, Paulo, é que esse tipo de situação não acontece de uma hora para outra. Ou esses salários estão atrasados já há algum tempo, ou esses encargos não estão sendo recolhidos já há algum tempo. Se a Prefeitura parou de pagar, ela sabia que parou de pagar e uma hora ia dar uma paralisação. E se ela não fiscalizou, ela tinha a obrigação de ter fiscalizado para saber que uma hora haveria essa consequência. Por quê? Saber com antecedência, você pode se planejar, se organizar, desloca funcionários de outras áreas, o que você não pode deixar os alunos serem prejudicados. Então, uma falha terrível aí de organização e talvez até de responsabilidade mesmo. Agora, Ronaldo, as funcionárias da limpeza, antes da terceirização, eram contratadas pela Cursa, eram da empresa de economia mista Cursa. Nesses contratos de terceirização, normalmente tem um item de que a terceirizada é obrigada a manter os serviços em funcionamento por três meses, ainda que com atraso. Mesmo sem receber. Mesmo sem receber. Mas, veja, as penalidades impostas ao prestador de serviço não impedem que o serviço pare. Pode acontecer da terceirizada simplesmente não cumprir o contrato, não cumprir a lei e aí você tem que ter meios emergenciais de contornar. Por isso que eu falo que antecedência, antever o que pode acontecer é uma responsabilidade do município. Se eles percebem que a terceirizada não está cumprindo e provavelmente não vai cumprir a lei, ele já tem que se organizar para não deixar o aluno ser prejudicado. Esse é um dos problemas que nós tivemos com as terceirizações nos municípios. A gente enxerga muitos benefícios de você dividir com a iniciativa privada especializada alguns serviços que não seriam realmente o foco da administração pública. Então, a privatização desses serviços não é a causa do problema. Mas, infelizmente, a gente não vê nenhuma prefeitura em nenhuma área, principalmente educação e saúde. Saúde, quantas OS dão problema todos os dias e nenhum prefeito resolve? Mohamed, e é tanta irregularidade em Cubatão que a gente até esqueceu daquela gravíssima, daquela organização que tomava empréstimos consignados... Ela continua administrando serviços sociais em Cubatão, porque lá o negócio... Eu não sei, Cubatão é surreal o negócio. A lei aqui, a lei o quê? Lá não tem lei, não tem norma, é terra de ninguém. Eu não sei como é que se pode chegar nisso e como é que a população está diminuindo isso. Essa organização continua prestando serviço? Continua prestando serviço. Ela pegou empréstimos consignados? Ela perdeu os idosos, mas ganhou o pessoal de rua. Não, o negócio lá é surreal. A cara de pau é tamanha. Ela não tem limites. Agora, tem uma boa notícia. O Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, que é colocado no livro Guinness, tem um verbete como o maior cemitério vertical do mundo, divulgou que vai abrir para visitação o mausoléu do Pelé. Será que vai ter a... Eu não conheço ainda esse mausoléu, mas vai ter a dimensão que o Pelé merece, que a visitação provocaria certamente? Paulo, na França, em Paris, existem cemitérios que são objetos de romaria. O túmulo do Jim Morrison, do Dead Wars, nos Estados Unidos... Allan Kardec. Exatamente. E nos Estados Unidos, várias cidades têm mausoléu, que são simples, porque é a história, é a lenda que atrai as pessoas, e não a beleza do mausoléu. Então, independentemente dele ser ou não luxuoso, e é, é o mausoléu do Pelé. Por exemplo, o Museu Pelé não faz jus ao Pelé. Ele não é uma homenagem ao Pelé. É triste dizer isso. O Museu Pelé é horroroso, mas é o que tem para hoje. O problema é que você tinha que ter gente, você tem muito empresário em Santos, só pensa em construir prédio. O negócio dos caras é construir prédio. E se dizem empresários. Não, são medíocres. Extremamente medíocres. Porque você não vê um empresário que fala, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Não. Não existe empresário empreendedor em Santos. A verdade é essa, porque construir prédio, o que é um faz? O cara da Gafisa construiu um monte e quebrou. É assim, é esse tipo de empresário que tem em Santos. Você não tem aquele cara que falou, não, eu vou deixar mesmo o legado. Não aquela abrinha na ponta da praia, dizer que aquilo é legado. Um centro de convenções que não tem acústica nenhuma, horrível. Um mercado de peixe feito fora das especificações e do projeto original. A chamar aquilo de legado? Legado de quem? É o legado da sacanagem. Que é o que mais tem nessa cidade. O Pelé merecia o museu, não um museu. E ele não tem nem um museu. Porque aquilo é horroroso. Então, isso dentro de um contexto de um centro que agora todo mundo está preocupado com ele. Tira foto, fita, ganha armazém. Tá bom, mas está no estado que está, porque deliberadamente, durante oito anos, o governo municipal destruiu tudo que foi construído no governo anterior e deixou o centro histórico do jeito que está. Então, é uma boa notícia? É uma boa notícia. Mas por que que sempre é assim? É coisa isolada. Ah, faz um negócio aqui, faz um negócio ali e vai fazendo... Não funciona. Ou você faz uma intervenção total ou não faz. Essa é a questão. Só que não faz. Não tem zeladoria? A cidade está tomada por moradores de rua. Aí vem dizer, ah, mas não sabe o que é agora, não pode tocar, não pode fazer. Engraçado, por que que outras cidades podem? Por que que Serra Negra não tem morador de rua? Por que que Amparo não tem morador de rua? Porque alguma coisa está errada. Por que que lá funciona? Está errado lá ou está errado aqui, Serra? Eu não conheço a situação de lá, Paulo, mas não é um assunto fácil de ser solucionado de que lugar nenhum. E você tem diferenças geográficas com uma influência terrível. Frio, proximidade com grandes centros urbanos, né? Nós estamos muito próximos de São Paulo, temos uma região metropolitana, né? Conurbada. Então, cada região tem a sua característica e todas elas têm essa dificuldade em lidar com as populações carentes, com as pessoas vulneráveis. Eu tive a oportunidade de ver, assistir um vídeo com as imagens do Mazoléo, ficou muito bonito. Então, eu acho que faz jus a imagem do Pelé, a memória do Pelé. Não é um museu, é só realmente um lugar para reverenciar a imagem, a memória do Pelé. Mas eu acho que tem um grande potencial, sim, turístico, porque eu recebi já aqui em Santos amigos estrangeiros, né? Que vieram a trabalho ao Brasil e a primeira coisa que as pessoas pedem quando chegam ao Brasil para visitar é a Vila Belmiro. Quem gosta do esporte, de futebol, quer ir até a Vila Belmiro. Aí você fala para o sujeito, olha, mas não tem jogo hoje, não tem nenhum evento preparado, não sei nem se a gente vai conseguir entrar. Mas como não consegue entrar? Aí eu levei lá o pessoal, a gente deu um jeito de entrar no gramado e só de olhar o gramado e a vila, a gente sabe, comparado com estádios do mundo, não é uma construção assim, magnífica, mas o pessoal se diverte, quer ir lá. Então tenho certeza que o turista, principalmente o estrangeiro, vai querer fazer essa visita ao mausoléu. E o Brasil precisa aprender muito, né, dessa parte de turismo. O Roberto citou aqui alguns túmulos históricos aí na Europa, mas há um trabalho. Quando você chega num determinado país lá, faz parte do roteiro. Fala, olha, aqui tem o túmulo da Napoleão, ali tem o túmulo do Allan Kardec. Você é direcionado, e principalmente esporte. Quando você assiste o que os americanos estão fazendo agora com o NBA no basquete, com o NFL, o futebol americano, com a Champions League na Europa, o fã do esporte, ele não consome só o esporte, ele consome toda a história que vem no entorno. Os times da NBA faturam quase o dobro com presentes, com souvenirs, do que com o ingresso. E olha que eles botam 40, 50 mil pessoas para assistir um jogo de basquete. Eles dobram a renda com o que o pessoal compra nas lojinhas em volta. No Brasil a gente não conseguiu fazer isso ainda, muito longe. Não precisa ir longe, você está falando de primeiro mundo. Vai para Buenos Aires. Sim, também. Você chega no estádio do Boca. Vim na Boconeira. Isso tem aqui. Você vai no Memorial das Conquistas do Santos, é muito bem administrado. Muito bonito. E tem a visita monitorada, aí você vai ver o campo, você vai ver tudo. É muito legal, está aberto todo dia. Poderia-se fazer um circuito Pelé, Memorial das Conquistas, o Mausoléu e o Museu. O Museu precisa ser bem tratado. Ele não precisa de muito dinheiro, ele precisa ser bem tratado, com seriedade. E dentro de um contexto ali no Valongo, agora vão fazer de tudo. Mas por que deixaram chegar no Estado que está? Ninguém faz o meia-culpa, né? Na verdade, eu digo para você por que isso acontece, né? Porque quanto pior tiver, mais caro vai ser para arrumar. E quanto mais caro, mais a comissão. É assim que funciona. Infelizmente, a gente precisa entender a realidade. E não adianta também o outro lado que vem, faz promessa que vai fazer acontecer, não vai fazer nada. Porque tem safado em tudo que é lado. Então, esquece. A gente falou aqui durante o ano passado todo, Bolsonaro ou Lula, é a mesma coisa. Só vai mudar a desgraça que a gente vai querer para 2023. Está aí, estamos vivendo uma das duas desgraças que a gente podia ter optado. Agora, o Roberto Mohamed falou que a dimensão da curiosidade, do interesse que o Mausoléu provoca é a dimensão da personalidade e não a beleza da homenagem, a beleza da escultura, da construção. Da mesma maneira, a Vila Belmiro, que o Serápico citou, ela não é um estádio mais bonito do mundo, mas é um templo, né? Ali se viveu uma parte importante da história do futebol. Então, essa é a dimensão da Vila Belmiro, a dimensão de um templo, não pela beleza dela, mas pelo contexto histórico, pelo significado histórico dela. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta sexta-feira, o Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos, os dois advogados, estão analisando, comentando as notícias com você. Uma dessas notícias, Mohamed, foi da semana passada, aquele linchamento de um homem acusado de roubar uma motocicleta, indevidamente foi tratado como fake news, ele morreu no domingo em função de linchamento. A polícia descartou a hipótese de ter sido espontânea o linchamento, as cenas são chocantes e investiga a possibilidade aí de um crime premeditado, planejado, passional. Na verdade, e tudo indica que sim, isso aí está ligado a uma outra questão que nós estamos discutindo agora, que é a questão das redes sociais. Aí eu estou vendo uma gritaria no Congresso de gente falando de censura, deputados que eu até gosto, como o caso do Kim Kataguiri falando um monte de bobagem, da Ardena Ventura falando um monte de bobagem, não tem censura nenhuma. A gente está vivendo um momento em que é para refletir, as pessoas estão acreditando em coisas só porque viram, quer dizer, uma pessoa chega lá e quer acabar com a outra, divulga uma notícia mentirosa, ou inventa alguma coisa, ou monta um vídeo, vocês não imaginam a perfeição que se consegue hoje com o site de edição. Basta você ver, você quer saber o que dá para fazer? É simples, você vê aquela pessoa e quando você olha pessoalmente, você fala, não, esse Instagram não é dela. Não é possível, a pessoa é linda aqui, até em vídeo. E não é a mesma que você está vendo pessoalmente. Então, vocês não imaginam o que dá para fazer. Aí você acaba com a reputação das pessoas, você acaba com a moral das pessoas, mas isso é o máximo que se chega de matar, de jogar as pessoas. E a gente acabou de terminar uma novela na Globo que abordou isso logo no seu começo. Inspirado num caso de Guarujá. Exatamente. Então a gente nota o que está acontecendo com as pessoas. E aí a gente vem ouvir bobagens do tipo regulamentar a rede social é censura. Meu amigo, vamos pensar, eu quero que o telespectador pare para pensar um pouquinho. Qualquer empresa que produza qualquer coisa está sujeita às leis do país onde ela está. A Volkswagen é alemã. Mas quando ela produz carro no Brasil, ela tem que adaptar os carros à legislação brasileira. As redes sociais não produzem nada. A meta, a Google e essas menores, não produzem nada. Nada. A meta é a dona do Facebook e do Instagram. São milionários. Uma delas, todo mundo sabe, o Zuckerberg passou a perna, ele é vigarista, ele passou a perna em todas as pessoas que criaram o Facebook com ele. Todas. Ele passou a perna em todas elas. Ele é desonesto, ele é estelionatário, ele passou a perna em todo mundo. Eles não se subordinam às leis de nenhum país. Nenhum país. Os caras não produzem nada, produziram uma fortuna imensa, estão determinando o que as pessoas podem ou não publicar, porque ninguém entende os critérios deles. E dão a possibilidade de manipulação de qualquer coisa. Por quê? Porque sob esse pretexto de não censura, de liberdade, de falta de controle, uma pessoa pode montar 50 perfis falsos e acabar com a vida dos outros. A nossa Constituição diz que é livre a expressão da sua opinião, vedado o anonimato. Será que alguém consegue entender o que está escrito ali? Eu posso falar o que eu quiser, desde que eu não seja anônimo. Assinei embaixo, eu posso falar de quem quiser. Vou responder criminalmente se for mentira, calúnia, informação. Mas a Constituição proíbe o anonimato. Então, quando os deputados falam bobagens de que regulamentar as redes sociais, ou seja, impedir que se tenham perfis falsos que não vão ser identificados, está contrariando a Constituição, porque a Constituição proíbe o anonimato. Porque o anonimato é típico do covarde. E aí é isso que a gente quer? É censura impedir a covardia? A pessoa que provocou esse linchamento, ou seja, quem criou a notícia e colocou na rede social, no mínimo, cometeu homicídio culposo. No mínimo, o Ronaldo é advogado. Nesse caso, não é isso que aconteceu. No caso anterior da mulher, sim. Nesse caso, a questão da fake news está chamando tanta atenção que foi classificado indevidamente como fake news. Não houve intervenção de rede social. Alguém gritou pegar ladrão, pensou-se que era espontâneo, mas não era espontâneo, era premeditado ao que tudo indica, na atual linha de investigação. Confundiram isso com fake news? Tá, então eu também confundi. Não houve fake news. Mas este caso se encaixa nessa descrição do que eu falei porque é isso que estão fazendo. Teve um caso muito semelhante. Eu vou só dar uma pincelada aqui. Eu queria que o Ronaldo falasse sobre essa questão do anonimato e a Constituição. Porque o Paulo acabou de me esclarecer essa questão do que aconteceu lá no lixamento. Nas redes sociais, hoje todo mundo pega e saca o celular quando a polícia vai fazer uma abordagem, a guarda municipal vai fazer uma abordagem. Só que a capacidade de edição de vídeos ou de mostrar apenas o ângulo que você quer é uma coisa impressionante. É por isso que a gente hoje, quando a prefeitura diz não posso mexer com o pessoal de rua, como o Ronaldo falou, é difícil porque as consequências podem... Porque mostram só um lado. Eu e você sabe, todo mundo sabe, eu já fui vítima de violência policial. Mas, muitas vezes, você pega um vídeo do policial reagindo a uma resistência à prisão, a uma ofensa, a um ato ilícito, uma ameaça. Só que não mostram no vídeo. Editam o vídeo. Começam a filmar quando interessa. Esse caso de gritar pega ladrão é muito curioso. Se fosse a polícia que tivesse pego o rapaz e dado um safanão, alguém tinha filmado dizendo que era violência policial. As pessoas fizeram justiça com as próprias mãos. Só que aí tem um outro lado também que a gente pode abordar depois. É a tolerância zero que as pessoas estão desenvolvendo em relação à violência. Porque a gente chegou num grau tal que não tem mais saída. Mas vamos discutir essa questão das redes sociais. Porque, eu não sei se você concorda comigo, está se discutindo uma inconstitucionalidade nesse decreto de regulamentação e de normatização da questão das redes sociais, de se submeterem à lei brasileira? Falando bobagem. Porque a Constituição proíbe aquilo que eles mais fazem e que é o que eles mais vendem. Que é o anonimato. É que o assunto é muito complexo, Roberto. Não é uma coisa que a gente vai resolver em 15 minutos. E eu fico preocupado com essa história de urgência de aprovação. Porque essa complexidade vai nos levar a algum erro. Isso é certeza. Então, primeiro, uma coisa pacífica. Todas as pessoas de bem entendem isso. Não precisa nem ser jurista nem nada. O anonimato é ilegal. Tem que acabar. E você precisa criar mecanismos, obrigar as empresas a cumprirem esta norma. Que, a princípio, podia até ser feito por decreto. Porque está na Constituição. Se você está na Constituição, eu baixo um decreto dizendo que as redes sociais não podem mais ter anonimato. Fim de papo. O ideal não é esse. O ideal realmente é criar uma legislação e tudo mais. E eu concordo com a sua afirmação de que regulamentar as redes sociais não é censura, nem podar a liberdade de expressão. Mas pode se transformar. Uma regulamentação de má-fé feita por quem tem interesses pessoais pode, sim, se transformar em uma censura. Porque todo mundo acha que fake news é aquilo que você não gosta. A informação que eu não gosto é fake news. Um exemplo claríssimo foi o que aconteceu agora, há uns dois dias atrás. O ministro Alexandre Moraes, do STF, mandou Google e Telegram tirarem do ar as suas manifestações contrárias a regulamentação. Então, veja, para mim, os dois estão equivocados, estão defendendo interesses pessoais. Mas é manifestação da expressão de opinião. Ele não podia mandar tirar do ar, é censura. Quem é que decide o que é censura? Ah, é o ministro lá do STF que vai ter o poder supremo de dizer, olha, o que você escreveu é fake news. Hoje você entra na internet e o cara fala assim, cansei de ver isso. A chegada do homem à lua é fake news. Criaram, inventaram, é mentira. E um monte de gente acredita que é fake news. Um monte de gente acredita que a Terra é plana, que é mentira, que Galileu nunca existiu, que Copérnico nunca existiu. Então, nós estamos transformando, qual é o risco que nós estamos correndo? Transformar a verdade em fake news. Os caras estão dizendo hoje, essa verdade não é verdade, isso é fake news. Tudo que me desagrada é fake news, Roberto. Essa que é a verdade. Tudo que desagrada o ministrão do STF é fake news. Então, eu não concordo. Eu acho que o Google e o Telegram prestaram um desserviço, uma opinião super interessada, uma opinião de interesses corporativos que não merece atenção, mas não pode ser censurado. Ele mandou tirar do ar. É, mas aí tem uma coisa que a gente tem que... Eles não... O caso do Telegram... Disseram que era fake news. Eles disseram fake news. E tinha fake news na mensagem do Telegram. Eles entendem que a reglamentação pode atingir a liberdade de inscrição. No Telegram ele estava fazendo afirmações de coisas que não estão no projeto de lei. O problema do Telegram é o seguinte. Tanto o Telegram quanto o WhatsApp, você tem limites de mensagens que você pode mandar. Mas para eles não tem, eles mandaram para todo mundo. Quer dizer, quando eu sou o dono disso aqui, eu faço o que eu quiser. O problema é a falta de submissão deles à legislação de qualquer país. Aí você cria grandes corporações que vão mandar no mundo. Não, perfeito. E já estamos correndo esse risco, né? Já estamos caminhando nesse sentido. Porque hoje, se a Microsoft falar assim, olha, eu vou fazer uma greve aqui de 20 dias, vou tirar do ar o Microsoft 365, metade do planeta para de trabalhar. Então, eu até me lembro uma vez que um colega advogado falou, vamos fazer uma greve contra o imperialismo americano. Vamos parar de tomar Coca-Cola. Eu falei, ô, o cara para da Coca-Cola, só porque eu que vou pagar essa conta. Manda parar de usar o Windows. Quero ver se tu para de usar o Windows. Então, é muito fácil você falar, olha, isso aqui não serve porque eu não consumo. Então, não tem muito sentido. O problema, Roberto, é assim, quem que participou dessa reglamentação? Quem fez esse projeto? Você deu alguma opinião nesse projeto? Você deu alguma opinião, Paulo Schiff? Alguém que mexe com rede social, que é especialista, que estudou, que criou cientificamente um padrão de como se proliferam as fake news, como você distorce a verdade, que esse é o grande risco hoje. Eu acho que é pior que o anonimato, é transformar a verdade em mentira, dizer que a verdade é fake news. Dizer que não teve Segunda Guerra Mundial, que não teve o Holocausto, que não teve ida à lua. Quem que participou desse projeto? Quem que fez isso? Ah, vai ter um órgão regulamentador. Esse órgão regulamentador vai ter poder de quê? Ele pode tirar do ar. Você sabe por que eles estão discutindo esse projeto? Não é porque eles estão preocupados com a pessoa que foi linchada, não esse, porque esse realmente parece que não foi fake news, mas aquela moça que foi linchada, que diz que mexia com bruxaria, a outra que diz que molestava crianças, foram linchadas. Eles não estão preocupados com essas pessoas. Eles estão preocupados porque a rede social se transformou em um instrumento de política. A rede social hoje elege o presidente da república. É por isso que eles estão preocupados com esse projeto. E baseado em mentira é um problema. Eles estão fazendo um projeto preparado para a próxima eleição, não é preparado para salvar a gente. Esse que é o grande problema. A sociedade não se envolveu no projeto. Então tem alguns pontos pacíficos. Primeiro, acabar com o anonimato. Segundo, essas grandes empresas têm que se submeter à lei brasileira. Tem que ter uma sede aqui, tem que ter um representante aqui que eu possa prender se o cara não cumprir a ordem. Vamos criar essa regulamentação. Agora, o ministro lá decide o que é fake news. Eu sozinho decido. Olha, eu dou uma canetada aqui, isso é fake news. Tira do ar. Amanhã ele tira do ar o que ele quiser. Ele tira do ar a democracia. Ele tira do ar o direito de ir e vir. Acorremos um risco sério. É um problema muito complexo que a gente não pode lidar com simplicidade. É, mas vamos pensar no seguinte, né? Não tem lei hoje para isso. E ele está fazendo tudo isso que você está falando... Até tem o marco civil da internet no Brasil. Sim, mas Paulo, a questão é... Quando se usa o Alexandre de Moraes para justificar alguma coisa em relação a essa lei, o que me incomoda é que tudo que o Alexandre está fazendo é sem a lei. Então, não vai mudar nada. Aí nós passamos para uma outra situação. Por que o Alexandre de Moraes tem tanto poder no Supremo Tribunal Federal em relação aos seus colegas? Eu disse aqui. Eu acho o Alexandre de Moraes um dos poucos ministros que tem conhecimento e saber jurídico o suficiente para estar lá. Na minha opinião, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. As pessoas podem não conhecer isso. Acham que ele chegou lá porque o Temer colocou outra... Não. Ele é um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Foi aluno dele. É um cara brilhante. Mas tem arroubos que me deixam muito preocupado. Eu reconheço a capacidade técnica dele e admiro a coragem que ele tem de enfrentar determinadas situações que nenhum outro ministro teria a fibra de enfrentar. Mas ele está passando da conta em algum momento. Eu falei aqui. Quando ele fez tudo aquilo com o Daniel Silveira, se ele não tivesse feito, o Daniel Silveira continuasse sendo um medíocre com 15 mil seguidores na internet falando bobagem. Ele transformou o cara em mártir da direita radical. Quer dizer, o problema do Alexandre é que quando ele reage dessa maneira e ele tem feito isso, ele dá munição para essa direita radicalizar mais ainda. E pior, Roberto, caçaram o direito constitucional do presidente da República de dar o... Não, mas aí eu concordo com o Supremo. O indulto tem que ser fundamentado. O indulto não pode ser... Isso aí nós discutimos depois do intervalo. A própria Constituição fala, não pode se dar indulto porque eu achei que a decisão está errada. Isso nós comentamos depois do intervalo. A gente volta já já. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco desta sexta-feira. Eu quase providenciei dois pares de luvas de boxe aqui no intervalo para o Mohamed e os Serápicos discutirem a questão do indulto. Eu não conseguia nem chamar o intervalo. Tem indulto ou o indulto está certo ou está errado? Você está ficando velho e exagerado. Foi o... Você está ficando velho e exagerado. Eu nunca vou ter nenhum tipo de fight com o Ronaldo porque é um dos meus melhores amigos. É um treino, né? Não, e eu sempre respeitei a opinião diferente. Agora, veja, foi oito a dois, foi goleada, o indulto foi derrubado e você tem uma opinião e o Ronaldo tem outra. Vamos para a sua. Qual é? Justifica. Não, ele não falou a dele. Então fala a sua primeiro. Ele quer que eu mostre as minhas armas primeiro. Está vendo como... Está bom, quer que eu fale? Não, não, eu começo, eu começo. Isso aqui, a gente não quer ser exemplo, mas eu acho que a gente tem que seguir uma regra, né? É viável, é possível você discutir, ter opiniões diferentes sem se odiar, sem falar que o outro é uma porcaria, que é... Sem a luva de boxe. Não, sem a luva de boxe. Então, a luva de boxe é até uma coisa honrada, é um esporte que você, a ética faz parte dele, né? A luva de boxe, você não pode dar soco abaixo da cintura, não pode agarrar, né? Enfim, o que acontece hoje nas redes sociais é a famosa luta suja, vale tudo, né? E aqui não é um vale tudo, é uma troca de ideias. Você pode ter opiniões diferentes sem se odiar. Ronaldo, vou qualificar, muito bem pontuado. Essa que é a... Bom, para a gente voltar ao assunto principal. Eu, me preocupa muito quando você deixa nas mãos do judiciário a interpretação de normas que, para mim, são muito claras. Para mim, o indulto, eu não concordo, acho que esse Daniel Silveira merecia realmente ser preso pelo que fez. Também acho que houve um exagero na pena, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas, enfim, criaram um debate que virou político, que não é mais jurídico, é político, e eles derrubaram o indulto porque se sentiram desonrados, desrespeitados. O Supremo se sentiu desrespeitado pelo presidente da República. A verdade é que ele meio que forçou essa situação politicamente. No dia seguinte que o Supremo deu a ordem de prender o ex-deputado, o deputado na época, eles falaram, não, não, eu vou dar o indulto e não vale nada. E aí, imediatamente, o Supremo falou, não, nós vamos reagir. Então, para mim, se transformou numa guerra política. Então, isso, por si só, já contaminou o entendimento. Porque essa história de que, olha, eu preciso justificar, você pode condenar, os Estados Unidos, vamos pegar, de onde surgiram esses indultos? Veio do direito europeu, chegou nos Estados Unidos. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, e o governador, não precisa nem ser presidente dos Estados Unidos, o governador tem o direito de dar o indulto a uma pena de crime capital. O cara está condenado à morte e o presidente vai lá e fala, não, essa pena não precisa justificar. O cara foi condenado por um tribunal, por várias instâncias, e o presidente vai lá e fala, não, eu vou cancelar a pena de morte. Então, não tem sentido. Se uma pena de morte pode ser cancelada, fazendo o direito comparativo com outras grandes nações democráticas, o crime desse deputado não tem o que discutir. Ele foi na rede social e falou uma besteira. Tudo bem, acho até que devia pagar por isso, mas deram o indulto para ele. Então, para mim, Roberto, ele não precisa justificar nada ao presidente. Ele tem que seguir os termos da lei. Os termos da lei é o seguinte, você não pode ter um envolvimento pessoal, você não pode usar isso politicamente, só que aí nós vamos entrar naquele... Quem decide isso? Quem decide se o cara, na hora, pensou politicamente, pensou... O judiciário, quando a gente tem dúvidas sobre alguma coisa, quem decide o judiciário? E foi... O indulto só pode ser por causas humanitárias, de alto interesse social ou questões de segurança nacional. É só nisso. Ele não pode fazer indulto porque o amiguinho dele foi condenado, ele não justifica. Nos Estados Unidos não é assim, não. Ele justificou por comoção social. É a mesma coisa. Os governadores americanos que podem conceder indulto, de acordo com o indulto, não todos, porque depende da Constituição Estadual. Mas eles concedem também... A nossa normatização constitucional do indulto é idêntica à americana. Sim. É por razões humanitárias, sociais, segurança nacional, que para eles é o talo, é o máximo. Hoje ganhou uma promoção de idêntica. E o de comoção social, só isso. Então, os advogados, quando pedem o indulto ao governador, o presidencie... Inclusive, é um negócio meio complicado lá, porque se é crime comum, só o governador pode dar, o presidente não pode. O presidente só pode dar em crimes onde existam... Sejam crimes federais. Mas ele tem que justificar. O indulto tem que ser justificado. O problema do Bolsonaro é que ele justificou. Eu não concordo com a decisão do Supremo. Não está indultado. Pô, não pode. Não é a casa da mãe Joana. Ele achava que era. Mas sabe o que acontece, Roberto? No caso da Jan Silveira, o que é comoção social? É um grande número de pessoas na sociedade que não concordam com a decisão. Não, a minha família não matava nada de domingo. Porque o Bolsonaro era movido a macarronar de domingo. Se você fizer uma pesquisa... O Caruxo falou alguma bobagem, o Flavinho falou, não sei quem falou, pronto. Ele já no dia seguinte xingava todo mundo e tal. Era assim. O Bolsonaro era movido a macarronar de domingo. A impressão que eu tenho, eu não tenho certeza, porque eu não tenho esses números. Mas a impressão que eu tenho é que o bolsonarismo cria uma situação que se pusesse uma votação pública, ele tinha 30 milhões de votos, 30, 40 milhões de votos pela absolvição do Daniel Silveira. Então, isso é comoção nacional. Não tem jeito. E, infelizmente, é o presidente... Ficou subjetivo, né? Agora, para a fake news, para a regulamentação da rede social deixar de ser subjetiva, a gente está tateando dois caminhos, né? Um deles é a regulamentação no Congresso, o projeto de lei das fake news que vocês já discutiram, que não foi debatido adequadamente com a sociedade. E o outro é a de três ações pautadas para a semana que vem no Supremo que se referem principalmente a um ponto, as três principais, do marco civil, do marco da internet de 2014, que é a responsabilização da rede social pelo conteúdo que é colocado na plataforma dela. O marco civil da internet fala que ela só pode ser responsabilizada depois que ela não cumprir uma decisão judicial. Agora, o tempo para decisão judicial, a reputação já está destruída, a pessoa já morreu vítima de atentado, né? Esse é um ponto muito importante. Tem uma outra coisa muito grave. Eu falei disso aqui num programa há um tempo atrás. A gente está vivendo num mundo que se a gente não regulamentar essas redes, porque você não sabe o que eles estão fazendo com os seus dados. O Google copia tudo que você tem de foto, filme, o que for, dentro de uma nuvem, sem que você autorize. Porque às vezes você nem sabe que isso está acontecendo. Eles vendem com um serviço. Olha que legal. Você não perde nada. Não, eu quero perder, cara. Eu quero que isso fique aqui. Eu deveria dizer... O problema é que a gente está invertendo. É que nem aquele start-stop de automóvel agora que vem. Aquilo é horroroso. Eu posso desligar. Mas não, ele deveria ligar se eu quisesse. E não eu ter que desligar toda vez que entro no carro. O problema é que você deveria ter que autorizar a duplicação disso, o salvamento disso. Não isso ser feito por eles. Tem um outro detalhe. Presta atenção nos aplicativos que você instala no seu celular. Permissão para acessar a sua câmera. Permissão para acessar o seu microfone. Para quê? Para que o meu banco precisa acessar o meu microfone? Para que o meu banco precisa acessar a minha câmera? A câmera é tudo bem para pagar a conta. Se você coloca lá, permitir durante o uso do aplicativo. Só que mesmo assim, olhem o que acontece. Eu estou com o Instagram aberto, portanto ele está acessando o meu microfone e a minha câmera. E aí eu comento com alguém. Ah, não sei, acho que eu vou trocar de carro. São três segundos. Começa a aparecer um monte, um monte de perfil de propaganda de carro. Gente, nós estamos vivendo um momento de terror. É de invasão, é de ausência de privacidade. Eu não sei se alguém ainda se ilude com aquelas palavrinhas mágicas, tipo sigilo bancário, sigilo de correspondência. Não existe mais. Não existe mais. O governo monitora todas as contas correntes desse país. A Receita Federal sabe tudo. O governo do seu banco monitora todas as suas contas. Então, não fale bobagem. Hoje tem um sistema no Banco Central que é uma ditadura de bancos. Você atrasou uma conta um dia. Você não está no Serasa, você não está no SPC, você não está em nada. O banco te coloca lá que você está com atraso, você não consegue financiar mais nenhuma geladeira. Então, olhem a ditadura do que... E ninguém consegue consultar isso. Você tem que fazer um cadastro no registrato para poder consultar esse arquivo do Banco Central. É o Banco Central ajudando os bancos a invadirem a sua privacidade e a torná-lo o refém dela. A Receita Federal invade a privacidade de todo mundo. Então, olhem o que a gente está vivendo hoje. Tem que regulamentar. Eu acho, inclusive, que tinha que regulamentar tudo. Até onde a gente não pode mais ter vida. É simples. Não, também acho. Tem que regulamentar. O problema todo é o método, Roberto. Esse que é o problema. Se a sociedade não começar a discutir isso e não deixar só na mão do Congresso e do Judiciário, não vai dar certo. Vai dar errado. E porque tem interesses. Eu estou falando para você. Esse projeto é um projeto feito para as eleições. Eles querem controlar as redes sociais para manipular as eleições. Porque eleições do mundo inteiro foram manipuladas. A eleição norte-americana foi manipulada por rede social. Então, a gente percebe que há esse interesse. E eu realmente não participei. Eu vejo que esse negócio não tem abertura para a gente opinar. Vai dar encrenca. Vai dar errado. É mais um mecanismo de controle. Nós estamos tentando nos livrar de um problema e estamos arrumando um outro problema. Então, a sociedade tem que começar a se organizar. Eu sempre achei que a principal arma que nós temos contra as redes sociais é a educação. Não precisam começar a dar educação para as crianças. Educação digital. A criança precisa saber. Ela precisa poder entrar na internet e falar assim Não, essa história que a Terra é plana é mentira. Ela precisa reconhecer isso. Ela precisa ter instrumentos para fazer a busca correta. Nós somos de uma época, principalmente o Paulo Schiff, em que ele podia chegar para mim e falar assim Ronaldo, tal coisa aconteceu ontem. Eu falei, você tem certeza? Tenho certeza. Saiu no jornal. Eu li na Folha tal. Li no Estadão. Li aonde. Era certeza. Era certeza absoluta. Hoje nós vivemos uma época que o cara fala para mim assim Olha, a Terra é plana. Qual é a sua fonte? Não, fonte fidedigna. Eu vi no Facebook. Ele não sabe identificar o cidadão. Nós nos acostumamos com isso. Se saía no jornal, era a verdade absoluta. Ninguém questionava. Até o dia que eu sabia de uma mentira, sabia que era mentira, no dia seguinte eu vi no jornal. Eu falei, meu Deus, o jornal ou está corroborando com a mentira ou foi enganado. Então comecei a perceber que os jornais não tinham só a verdade. Você tinha que interpretar. Você tinha que buscar a segunda fonte, a terceira, a quarta, a quinta. As pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem que você mande. Roberto, manda para mim no Instagram a verdade da humanidade que eu vou acreditar nisso. Então se você não tiver educação para as pessoas entenderem que aquela denúncia, falaram um absurdo de uma pessoa, desonraram ela, jogaram no lixo a reputação de anos e anos e eu não conseguir identificar isso, não vai ser uma lei que vai fazer. Porque você sabe, se hoje tem uma pessoa que tem coragem de entrar aqui na sala e esfaquear alguém, porque é o que está acontecendo. Nós vimos imagens ontem, o sujeito chegou no posto de gasolina, puxou um fuzil desse tamanho, um AR-15, roubou o carro da pessoa. Qualquer momento entra alguém aqui e te dá uma facada. Então não é só a regulamentação, você precisa ensinar as pessoas a se defender desse tipo de agressão. E aí isso precisa de educação. A sociedade não está discutindo isso. Nós estamos ensinando as nossas crianças a entrar no TikTok e fazer dancinha. Ninguém está ensinando as pessoas a interpretar, a pensar com a própria cabeça e não a cabeça do jeito. Isso está sendo feito no norte da Europa, Finlândia, Suécia, Dinamarca, os países com maior índice de qualidade de vida, maior índice de desenvolvimento humano, estão lidando com essa questão da desinformação das redes sociais pela educação. Paulo, tem uma coisa, você já passou, você já parou para pensar que isso tudo, que chamam de modernidade, está fazendo a gente regredir? Eu estava, ontem eu estava chegando de São Paulo à noite, passando pela Seara, eu falei, meu Deus, a gente tinha vontade, precisava ir em uma padaria, tinha vontade de comprar um pão na madrugada, a gente sabia que a Seara era 24 horas aberta. A gente sabia que o pão de açúcar lá da ponta da praia ficava aberto 24 horas, a gente sabia quais eram as farmácias que ficavam abertas 24 horas. Ninguém mais fica aberto 24 horas por medo. as ruas estavam vazias, tinham alguns bares com gente lá, aqueles lugares, aquela quadra ali da Carvalho de Mendonça, com a senadora Feijola, com a senadora, que tem vários bares e tal, mas é muito isolado, as ruas desertas, eu estou falando de meia-noite, meia-noite 15. Quer dizer, a gente está voltando atrás, a violência está chegando num ponto tal, e a falta de respeito pela vida, pela saúde das pessoas, a gente está regredindo, a gente está regredindo. Eu acho que o mundo dá ciclos, Roberto, a história da humanidade, ela vive de ciclos. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, você pega uma ditadura de esquerda, Stalin, supostamente uma ditadura de esquerda, a primeira providência de Stalin para se tornar um grande ditador foi controlar os meios de comunicação. Ele tinha um jornal que chamava Právida, Verdade, ele controlava a verdade. Mussolini, Stalin e Hitler fizeram a mesma coisa. Primeira providência, tomar conta da informação, tudo que sai no jornal passa pelos meus sensores. A verdade foi monopolizada naquela época. Mudou a tecnologia, hoje os meios de comunicação são muito mais diversificados, mas as corporações estão fazendo esse papel dos grandes ditadores do passado e monopolizando a verdade, monopolizando o controle da informação. O mundo da... Na verdade, não estamos regredindo, estamos vivendo uma mesma experiência e nós precisamos aprender com isso. Precisamos aprender. Como é que caíram essas grandes ditaduras? Na Revolução. O povo se revoltou e tomou. Evidentemente teve uma guerra, mas a União Soviética deixou de ser a União Soviética por vontade do povo soviético. Não só os russos, mas todas as repúblicas que compunham. Ninguém invadiu a União Soviética e derrubou o regime. Quem derrubou é o povo. Assim como eu acredito que um dia caia o regime chinês, porque o povo vai se rebelar, e um dia o povo aqui se rebela contra essas grandes corporações. É, no Brasil também houve a implantação da censura. Também durante um período da ditadura militar de 64, 85, a censura caiu antes. E como é que caiu? Caiu também por protesto, por pressão popular. Quando caiu a ficha do povo, o regime foi embora. Vocês falaram de violência, você citou um caso de assalto com um fuzil no posto de gasolina que foi no Canal 1 em Santos. E hoje teve um assalto na rua São Paulo também, aquela rua do lado da Beneficência Portuguesa, um assalto violento também. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta sexta-feira, agradecendo as participações do Roberto Mohamed e do Ronaldo Serápico como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até a semana que vem, nesse mesmo horário, e um ótimo final de semana para você, que você merece. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL